É, o Paulo Andrade, a marinha estadunidense tem controle sobre o navio? Até ela não tem, ô Paulo, mas se você for, por exemplo, trazer esses mísseis de longo alcance, vem do Irã ou da Coreia do Norte. Essa você vai precisar de um navio grande, uma grua para tirar de lá. Você vai precisar de um pau de carga ali, de um dinástico, camarada. Então o que acontece? Isso só com instalações grandes, isso você tem como monitorar. Se for um navio pequeno, que é ancora numa praia deserta, entrega meia dúzia de drone lá, que cabe em caixa. Aí você não, é mais difícil controlar. Mas o suprimento de grandes mísseis e foguetes, aí é uma coisa que já fica complicada. Eu investiria nisso. Vou contar uma historinha parecida, que aconteceu na Guerra do Vietnã. A marinha e a guarda costeira dos Estados Unidos, o que acontece? Uma boa parte do armamento do Vietcong chegava através de sampanas, que vinham pelo mar do sul da China. Chegavam nas praias do Vietnã do Sul. Então o que acontece? Entrou em ação, entrou em ação, a marinha e a guarda costeira dos Estados Unidos. Pouca gente sabe que a guarda costeira americana atuou muito no Vietnã. Vou mostrar para vocês o mapa, que fica mais fácil. Com o mapa é tudo mais fácil. Aqui, a marinha americana conseguiu patrulhar a marinha, a guarda costeira, toda essa área. Toda essa área. Então o que acontece? O fluxo de logístico para o Vietcong caiu mais de 90%. Isso inviabilizou praticamente a logística por mar, a logística Vietcong. Mas o que o Vietcong fez? Eles construíram a trilha Rochimim, que atravessava o Laos, o Cambódia, e entrava aqui pelo sul. Saia do norte, atravessava o Laos e o Cambódia, e chegava aqui pelo sul. Quer dizer, é difícil, gente. Muito difícil você conseguir... É que nem tentar pegar água. É tentar pegar água. É muito difícil tudo isso. Eu acho assim, é factível você cortar o suprimento dos carros? Eu acho que é. Eu acho que é. Mas vai dar muito trabalho. E outra também, né? É a mesma coisa o caso do Ramaz. Agora, os israelenses já estão falando... Olha essa, cabai. Essa foi de cair o quixo. Mas o Agostinho já tinha levantado a bola. Eu fiz uma entrevista com o general Agostinho mês passado, e ele tinha levantado essa bola. É provável... Eu não vou dar certeza, mas é provável... Isso é inteligência, os israelenses estão reclamando. Que estejam entrando suprimentos para o Ramaz via Egito. Suprimentos, que eu digo armas, para o Ramaz via Egito. Há uma possibilidade de estar entrando armas para o Ramaz via Egito. Os israelenses estão levantando isso. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Você vê, já dura quase quatro meses a guerra do Ramaz. Quase quatro meses. Mas vai ser a guerra mais longa da história de Israel. Já dura quase quatro meses. Israel está no esbarro, operando no esbarro ali. Imagina se essa contenção dos rutis durar tudo isso. É uma coisa muito complicada, né? E assim ficou pronto. Obrigado.